Quem me dá roupa e me dá aparelho? Ô menino, a gente pode brincar com vocês? É meu brinquedo, é meu brinquedo, pode, pode, pode! Você merece é isso. Ô meu brinquedo. Iba, a mamãe me deu o dinheiro da minha mesada. É, meu Deus da mesada, que a mamãe me deu? Esse dinheiro é falso, véi. É, pode, foi, é meu dinheiro. Pois vai dar pra gente. Eu não aguento mais, vou falar com o pai dela. E aí, patrão? E aí, meu filho? Tua filha tá fazendo bullying comigo. Minhas filhas são uma santa. Quem é você pra falar das minhas filhas? Elas tão fazendo bullying comigo. Minhas filhas, vem cá. Oi, rapaz. Vocês tão fazendo essas meninas? Tão fazendo o que, rapaz? Menino beijo. Fez bullying com eles? Quem que fez bullying com esse... Tá vendo? Vai, vai de pra casa. Fica meio-dia lá na roça que você vai ver. Tá bom, tá apado. Meio-dia eu tô lá amanhã. Olha o aparelho ali de novo, ó. Brincamos com quem tá fazendo o que aí, hein? Você tá amarelo. Você foi tudo. Você foi tudo. Você não merece nada, galera de novo. E foi falar pro nosso pai. Isso é o que dá, fazer bullying com os outros. Tá. Fabel. Gostou, garoto? Gostei. É isso aí. Quem faz bullying com os outros merece é isso mesmo. Vamos, meu filho, vamos. Vamos pra roça tomar banho. Tá, mano. Eu lavedo o cabelo. Ela lavei hoje. Ela lavei o cabelo hoje. Eu to bem, bichos. É tão cruel. É tão cruel. É tão cruel. Ai, gente...